O nosso quadro Super Estilo hoje está super legal. A gente foi lá com a construtora de imagem, a Aninha Miranda, e ela vai dar algumas dicas de liquidação e como fazer uma boa compra aproveitando os descontos. Anota aí, Kate. Quem resiste a uma liquidação, gente, eu mesmo amo aproveitar os descontos. Mas é claro que a gente tem que tomar alguns cuidados na hora de comprar, porque às vezes a gente compra peças e acaba não aproveitando depois. Eu estou aqui com a Aninha, que é a construtora de imagem, e ela veio dar umas dicas para a gente como aproveitar essa liquidação da melhor forma, para a gente fazer uma boa compra e aproveitar as peças que a gente comprar, né, Aninha? Fala para a gente, Aninha. Na verdade, eu queria saber primeiro, assim, quais as dicas para a pessoa que quer aproveitar essa liquidação e às vezes fica em dúvida no que comprar, quais peças ela pode usar ou não. Passa uma dica para a gente poder aproveitar a liquidação sem gastar, sem necessidade, né? Claro, isso é super importante, né? Então, eu acho assim, em primeiro lugar, toda mulher precisa conhecer o seu guarda-roupa. Então, antes de sair as compras, antes de ir ao shopping, olha o seu guarda-roupa, veja o que realmente você precisa, elabora uma listinha, veja o que você não usa já há mais tempo, entendeu? Leva para a doação, para liberar espaço para as peças novas. E aí, quando chegar na loja, tem de procurar esses itens na lista. Assim, você evita desperdiçar o seu dinheiro e comprar aquela peça que vai chegar em casa e não vai combinar com nada do que você tem, né? Às vezes não vai ter nem utilidade, né? Quantas vezes acontece isso? E uma coisa importante também que eu acho que pode ajudar na hora da compra é a gente saber quais peças dessa liquidação a pessoa pode aproveitar para o verão. Porque existem aquelas peças que são peças que dá para usar tanto no verão quanto no inverno, né? Então, assim, você aconselha a pessoa a comprar liquidação para usar no inverno seguinte ou peças que ela pode aproveitar também no verão? Hoje em dia, o interessante é a gente ter peças versáteis que você pode aproveitar tanto no inverno quanto no verão. Então, é interessante pesquisar as tendências, procurar saber o que vai continuar. E hoje em dia, a moda não é tão descartável. Eles conseguem manter por mais tempo e investir em itens básicos, clássicos. Então, peças que não vão sair de moda. É um bom investimento. Você pode dar dica aqui nessa arara? Alguma peça que a pessoa pode aproveitar nesse verão? Você já deu uma olhadinha aí? A jaqueta jeans é um item, assim, eu acho que toda mulher devia ter no guarda-roupa. Que é uma peça chave, né? Que é uma peça chave, indispensável. Uma jaqueta jeans compõe o look informal. Você pode combinar com um vestidinho mais sofisticado, até com um paetê para quebrar. E, assim, não esquenta tanto. Então, no verão, você pode usar em cima de vestidinho, de uma saia longa. E, no inverno, pode colocar uma blusa mais grossa por baixo, um cachecol. E está quentinha para aproveitar o inverno. É uma peça bem versátil. Outra peça também, Luciana, que eu acho bem interessante, é a camisa branca. É outro item indispensável do guarda-roupa feminino. É uma roupa que você pode fazer uma produção para o trabalho. Você pode colocar um colete aqui por cima. Usar com saia, calça. Uma peça muito versátil e que vale a pena aproveitar o desconto e levar agora, né? Para casa. Além da jaqueta e dessa blusa branca básica, qual outra peça que você acha que não pode faltar também? Um bom blazer, um blazer preto, uma calça de alfaiataria. São itens clássicos e, assim, cores neutras. Também acho importante investir em cores neutras, que não vão sair de moda. E aí ela consegue fazer boas compras na promoção. Então, a gente preparou, né, Aninha, já alguns looks. A gente, não, na verdade, a Aninha montou alguns looks que ela achou interessante, assim, para a pessoa usar no dia a dia ou para ir no culto, né, de repente. E a gente vai falar um pouquinho desses looks. Vamos agora para o primeiro look. Aninha, vamos ver como ficou? Vamos ver, Luciana. Olha, esse look eu acho bem interessante para ir para a igreja, para a célula, para uma festa de aniversário. E o interessante da saia longa, como essa jeans que a gente está vendo, é que ela alonga a silhueta. Então, para as mulheres mais baixinhas, é só colocar um salto alto e ela vai aparecer mais alta. Bem interessante, né? E essa coral é a cor do verão, com a renda, sucesso total. É uma boa dica, né, gente? Finalizando aqui, vamos para o segundo look. Inclusive, eu estou muito curiosa para ver esse segundo look, porque é o meu estilo, eu gostei bastante. Então, vamos lá. A modelo vai experimentar e a gente vai dar uma olhada. Esse é o segundo look que a Aninha montou. Eu achei lindo. E aí, Aninha, quais comentários que você tem sobre esse look? Pois é, Lu. Aí, nesse look, a gente combinou a bermudinha jeans, que é super esportiva, casual, com blazer, para deixar ele mais arrumadinho. Aí, a camisetinha por baixo tem um toque de renda, que deixa o look mais romântico. E o toque todo especial dessa produção é a sapatilha, de glitter douradinha, que deixa a produção bem moderninha. É um look para passear, para ir ao shopping, fazer novas compras. Aí, nesse caso, a gente misturou três estilos. O esportivo. O esportivo é o jeans, o conforto da sapatilha. Misturamos o clássico, do blazer, e o toque romântico ficou por conta da camiseta, com esse detalhe de renda. Se você está gostando das dicas, fica aí com a gente, que a gente vai mostrar agora o terceiro look. A modelo já está com o terceiro look, escolhido pela Aninha. E aí, Aninha? Pois é, essa já é uma produção mais fashion, Lu. Está vendo? Ela está com essa calça com a estampa de cobra, e ela é texturizada. Um salto alto, e a regata de seda que eu comentei, que é uma tendência que fica muito bacana. Ela pode se esfriar, ela pode jogar um cardigan por cima, uma jaquetinha. Pode colocar um acessório, um maxi colar, que está usando muito, para complementar a produção. Se ela colocasse alguma jaquetinha, qual cor que você aconselharia? Porque não é legal também combinar, por exemplo, o sapato com a blusa, ficar tudo muito combinando. Qual cor que você acha que ficaria legal ali? Nesse caso, está até um tom sobre tom, mas ela vem com uma cor neutra. De repente, um preto, um cinza, eu acho que o cinza cai bem aí nessa produção. Um marrom também, ou um tom rosé, para combinar com a regata. Hoje em dia, na moda, não tem muito isso, sabe, Lu? De certo ou errado, pode ou não pode. Tudo com bom senso, você pode usar. É, gente, nessa época de liquidação, nada de comprar por impulso. Aproveita as dicas da Aninha e faça uma boa compra. Até o próximo Super Estilo! Gente, muito bom esse VT, né? Tomara que a Keita, minha esposa, tenha assistido esse programa. É realmente. Eu vou dar o telefone dela para você ligar para ela. Não, depois eu vou falar para ela assistir de novo. Por favor. Eu me permito. Então... E aí